Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais uma batalha fantástica aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o Tobarão a fugir deste sonho que também o nosso site está no ar Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou o seu pôster do Cadê a Resistência Links aqui na descrição do vídeo E hoje, quem está mandando o replay pra gente é a Misolinto E ela mandou assim, pessoal Uma batalha para ensinar que, mesmo em frente à adversidade ou um matchup extremamente desfavorável Não devemos desistir, velho É uma batalha em monotype Teve alguns likezinhos, ela mandou no Discord e foi aprovada pelo pessoal do Discord também Então Misolinto, muito obrigado aí pelo seu replay E bora ver sua batalha monotype, mano, bora Ok, entendi a desmatagem Tipo, ela está com o Mono Psych, que contra o Mono Dark aí é fogo mesmo Apesar que, se olhar bem nas entradas do Galate e se enfraquecer alguns ali, não tem muito não Mas enfim, a Misolinto aí está trazendo o time de Victini, Mega Galade, Slowbro, Giraxi, Latios e Alakazam contra o time aí da Misolinto Não, é o contrário Ela está trazendo isso E o adversário está trazendo o time de Mandy, Busby, Sharp, Mucky, Alola Form, Greninja, Incineror e Tirani Tark Pode ser o Mega ou não, velho Mas bora ver como vai ser aí a batalha dos dois Entre o Giraxi contra o Incineror aí no primeiro turno Aí vai sair o Giraxi, vai entrar o Slowbro no Fake Out, justo Vai tomar o Fake Out aí, agora o Knock Off vai sair no Cobra Berry do Slowbro Que vai devolver um Scout do Incineror a 52% e vai recuperar a vida no Leftovers do Incineror aí Vai sair de campo, vai entrar com o Greninja no Slack Off do Slowbro E agora mostra a entrada, mas ele vai dar o Double, ok Aí vai entrar o Giraxi contra o Mucky Stealth Frog vai ser setado e o Mucky vai dar um Pursuit no Giraxi, 32% não vai tirar muita coisa E é um defensivo Giraxi aí, vai recuperar a vida no Leftovers Iron Head no Mucky, vai finchar o primeiro, ok Já dando um tip damage nesse bicho Mais um Iron Head E o Mucky vai dar o Knock Off dessa vez e não vai matar o Giraxi, mas vai tirar o Leftovers pelo menos E o Shadow Sneak vai finalizar o Giraxi nesse turno Entra o Galade em campo Vai Mega Evoluir o Close Goblet e vai finalizar o Mucky aí E mostra a entrada Com o Rocks em pé, vai ser o Greninja que consegue ser mais apto Ele vai trocar e ela vai trocar pro Slowbro no Surf E Approach a Greninja, ok Tirando bom dano do Slowbro e a Life Orb Mas ele vai sair de campo, pelo jeito que não tem o golpe pra acertar o Slowbro E vai entrar o Medibus no Sci-Shock que não pega Agora o Toxic vai pegar aí no Slowbro, botando aí no Timer E vai dar o Slack Off aí O Slowbro nesse turno Aí o Medibus ganha esse X1 aí por conta do Toxic Aí o Scout vai sair do Medibus 17% e não vai pegar o Burn E agora o Slowbro tá na situação muito desfavorável Então vai sair, vai entrar o Joey no Knock Off Super efetivo, crítico 98% Vai tirar o Scarf ainda Do Latius, Draco, o Meteor vai sair Não vai matar o Medibus E o Medibus vai dar o Knock Off e finalizar o Latius Mas entra em campo agora o Galade Exatamente ele que entra, velho Alguém vai ter que ser sacado Vai ser o Xenoror para o Knock Off Que vai tirar o item do Xenoror primeiro E agora sim, vai trocar o Galade Vai entrar o Slowbro no Fake Out, tipo damage nele E o Toxic acumulando Volta o Medibus a campo em um Scout Vai tirar 17%, não vai pegar o Burn E ainda vai recuperar a vida no Leftovers O Medibus e ter a oportunidade de dar o Roost É o que acontece, o Medibus se recupera Entra o Galade em campo Close Combat vai sair, 56% É um T-Hit Kill E o Toxic vai pegar no Galade Mas não tem mais entradas Alguém vai ter que ser sacado Vai ser o Xenoror dando Intimidate aí No Galade, Close Combat já era o Xenoror nesse turno Agora entra em campo O Greninja Não, o B-Sharp primeiro, ok? B-Sharp em campo Close Combat vai sair Opa, vai cair no Sesh o B-Sharp E ele vai levantar um Swords Dance, justo? Vamos ver se o Galade vai ter prioridade ou não Ele aí não vai ter pelo jeito Vai entrar o Slowbro E o B-Sharp vai entrar o Sunker Punch Porque ele não pegou Já que ele não atacou Sunker Punch agora sim vai sair no Slowbro Super efetivo Vai tirar um bom dano Vai sobreviver E o Scout vai matar o B-Sharp Mas o Toxic vai finalizar O Slowbro Entra em campo O Medibus contra o Galade Não tem mais entrada O Medibus já era para o Close Combat E entra em campo agora o Greninja Vamos ver Greninja, exatamente ele em campo Contra o Dumbledore Que é aí o Alakazam O Alakazam vai cair em 71% Vai tirar 71% Vai cair no 29% E mais o Surf O Surf vai finalizar o Alakazam nesse turno Entra em campo agora pelo jeito Scarf e Victini Então vai trocar agora para o Titar E o Scarf e o Victini Opa, ele se move O Victini vai dar o Z Celebrity Então se tivesse dado o Surf O Victini já era o Victini E vai sobreviver E vai agora acertar o Titar Com o Focus Blast E vai matar Porque está mais um Só sobra aí O Greninja O Greninja não vai ser mais rápido Vai tomar o Focus Blast E vai ser GG Muito bom, mano Muito bom mesmo Rapaz, e move o Victini Se ele tivesse atacado com o Surf O Victini não teria ganhado o jogo Mas vai ter isso, ter isso, ter isso, ter isso Então, Bisolito Muito obrigado aí Pelo seu replay, mano O Victini e a Lizzie Move Acabou blefando bem o Scarf E ganhou o jogo A Bisolito Então pessoal Esse aqui foi mais Batalha Fantástica De uma Fantástica Treinadora Pokémon